Vitão! Mestre, devido à discrepância na performance recente de Banco do Brasil e Bradesco, se tiver que abrir posição em uma delas hoje, iria em qual? Iria no Banco do Brasil. O Banco do Brasil ainda tem coisa para dar e o Bradesco, a gente ainda vê dificuldade ali com a... com o controle da inadimplência. Não conseguindo crescer mais agressivamente, menos pior do que o Santander, mas ainda assim é um delta incômodo. Então, não tenho interesse em estar... Se é para pegar a operação financeira, de instituição financeira, que está descontada violentamente por causa do risco que envolve, não sei o que, eu prefiro Banco PAN, prefiro BR Partners que está completamente descontada e por aí vai. Não acho que ali é o XP está descontadíssima, ridiculamente descontado, certo? E aí XP é mais completa, talvez seja mais comparável ali, mas não vejo, não tenho interesse no Bradesco nesse momento. Acho que Banco do Brasil ampliaria um pouco mais o escopo e focaria em instituições financeiras que não são necessariamente bancos de grande porte, certo? Quando eu olho para BR Partners e quando eu olho para XP, eu vejo um desconto ridiculamente absurdo. XP, diga-se, pagou um dividendo cavalar agora, recentemente, o primeiro dividendo desde o IPO. Vitão! Bradesco está ficando forte no agro e nos clientes de alta renda. Acho que vem virada de chave em breve. Pois é, aí é muito bola de cristal, né? A questão de ficar forte no agro, não acho que tem comparação com o Banco do Brasil e cliente de alta renda, não acho que tem comparação com o Itaú, com agora BR Partners, com o Wealth Management, com gestão de Fortuna, a própria XP. Então, assim, eu cuidaria com essa vibe. O foco ali é muito mais, o problema ali é muito mais a questão de inadimplência do que qualquer outra coisa. Vale a pena dar uma olhada na análise que está no canal, que é a parte mais problemática. O restante ali é tudo perfumaria. É legal e tal ser forte no agro, mas não é isso que faz a operação estourar. O Banco do Brasil é forte no agro, se não entregar aqueles bilhões de lucro, não interessa ali, UFAS. XP e outras operações fortes em alta renda também não interessa muita coisa. interessa é o bottom line. O bottom line raramente é feito por alta renda ou agro. O lucro ali vende o quê? Vende carteira de crédito gigantesca, vende taxa de serviço e por aí vai, não vem dos setores específicos da operação.